Cerca de 48 mil doses podem ser descartadas em Blumenau, no Vale. As informações agora, já no início do ND Notícias, ao vivo com a Luísa Goulart. Luísa, uma boa noite pra você. Eudiane, boa noite. Boa noite pra quem nos acompanha. Isso aconteceu por conta de uma falha elétrica na rede de frio que fica na diretoria de vigilância em saúde da Secretaria da Saúde, que aconteceu na madrugada dessa quinta-feira. É nesse local onde ficam armazenadas as doses da vacina contra a Covid-19 e outras doenças, além de soros. De acordo com a Prefeitura, cerca de 48 mil doses de vacina contra a Covid-19 vão precisar ser avaliadas pra entender se essa pane, se essa falha atingiu ou não a eficácia das doses. Outras 25 mil vacinas também vão passar por essa avaliação. São doses contra a febre amarela e tríplice viral. A Prefeitura ainda avalia as causas desse pane. Foi feito um levantamento preliminar que apontou um curto-circuito em um dos disjuntores do sistema elétrico do prédio. Isso causou uma queda no abastecimento de energia. Um gerador deveria ter entrado em funcionamento. No entanto, isso não aconteceu. Agora, a Prefeitura aguarda uma avaliação das vacinas pra entender se elas ainda podem ser usadas. E o Diane? E o tremendo Obrigado.